Hoje, nós iremos provar algumas potê-tos. Pringles, Daniel. Pringles. É, Pringles. Rola a vinheta! Salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? Começando mais um Seaprova! Tá preparada? Mais ou menos. Não sabemos se são novos sabores. Mas, com certeza, nenhum dos três, os dois comeram. Não, graças a Deus. Mas tem um deles, que nós estamos em choque. Estamos com medo. E eu estou com medo. Pode parar aí, vizinho. Tá na hora já, né? Faz isso só, Moise. Amor. As Pringles que nós compramos foram de Pickles, aquilo que você come no Big Mac, ou qualquer sanduíche. Chicken Chicken Taco. É, comida desse cana. Talvez a gente vai gostar. Rala penho. Bora provar? Não é. Pickles. Vai, gordinho. Pegar uma. Ah, boy. Meu Deus. Senhor. Que nojo. Vamos para o taco. Nossa. Cheio de pimenta. Nossa, tio. Eu estou ferrado. Eu achei que eu ia só me ferrar na rala penho. Toma aí, no toma. Pegue uma, gordinha. Vamos nós. Eu sou, eu sou um gentleman. Primeiras mulheres. Cheira. Cheiro de rala penho. Nem tem um cheiro de algum sabor gostoso. Estou ferrada. Boa sorte. Vamos dizer o que eu achei de cada uma, ok? A Pickles eu achei gostosa. Lembra bem o gosto do Pickles mesmo. Eu gosto. Tudo que é sanduíche eu gosto que tenha Pickles. E achei interessante. Lembra bem o sabor. A do taco também não... Eu achei que ia ser ardida. Por ser taco, comida mexicana e não era. O cheiro parece ser. Mas o gosto também lembra bastante taco. E eu gostei bastante. Rala penho, me desculpa. Tudo que a gente for comer, provavelmente eu não vou gostar. Porque é um bagulho que... Muito picante, muito forte. E eu não curti. E você, gordinho, o que você achou? Ah, prêmio de Pickles eu não achei gostosa. Eu achei muito estranha. Não muito saborosa. E eu não curti muito. A Pringles de Kick and Chicken Taco eu gostei. Eu achei muito simples. E não era apimentada. Eu achei que seria apimentada por causa do cheiro. Mas não era. A Pringles do Rala penho ardeu meus lábios. E não era muito saborosa. Eu não curti. Achei muito chato esse sabor. Ardeu a alma. Eu dou quatro pipocas para da Pickles. Quatro pipocas para Taco. E uma pipoquinha para a Rala penho. E você? Eu dou duas pipocas para a Dill Pickle. Três e meia para a Chicken Chicken Taco. E zero para a Rala penho. Eu ainda fui bonzinho. Eu dei um. Você compraria todos de novo? Todos não. Eu comprei de novo a Chicken Chicken Taco. Eu comprei também a mesma que ela falou. E a Pringles de Pickles. Amor é meu. Diga para nossos amiguitos. Onde nós compramos e quanto custou cada uma. Nós compramos esses... Isso vai para o vídeo. Não, não vai. Nós compramos esses Pringles no Walmart. E pagamos 1 dólar e 25 cento por cada uma. Exatamente. Digam nos comentários quanto vocês pagariam. Então é isso. Vai ficando mais um vídeo por aqui. Esperamos do fundo do coração que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilha com seus amigos nas suas redes sociais. Favorita, que é muito importante. Comenta aí. Isso é nóis. Voltamos amanhã com mais um resuminho. Cheio de pezinhos aqui. Vamos juntos. Viciado. Com muita ardência. E muitos picos. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti